Salve, salve, pessoal. Vocês estão bem? Estão escapando ainda? Espero que sim. Aqui é o Ferrez, eu tô no Jardim Jangadeiro, Capão Redondo, certo? Aqui, ó, quebrada toda em volta. E nós vamos falar hoje de um assunto, convido vocês pra um cafezinho, nós vamos falar de um assunto bem polêmico aí que rolou. Eu nem vou tocar no negócio da Damares, eu não tenho coragem de falar daquilo, na moral, ali já é demais, mas eu vou falar da questão do Bolsonaro com a Nossa Senhora Aparecida, no dia dela, inclusive. Tá bom? Vem comigo aí. Esse café aqui é um café, chama Safra Especial. Pensa um café ruim dos infernos, é esse café aqui. É o café da minha tia, que não sabe fazer café, é melhor que esse café. Essa máquina Três Corações, eu vou lá pra você. Como é que não é aquela outra marca lá? Doce Gusto? Não, tem outra melhor ainda. Tem uma máquina que tem uns cápsulas de alumínio. Se você lembra, põe, porque nós estamos velhos, nós não vamos lembrar porra nenhuma. Mas tenta lembrar até o final. Essa firma aí, mandar uma máquina pra nós de café. Pessoal, é o seguinte. A polêmica aí que tá rolando, e eu fiquei bem chateado, tá ligado? Eu fui um dos que ficaram chateados aí com esse episódio do Bolsonaro ter ido, né, mano, na catedral, no dia do aniversário, inclusive, do Nossa Senhora Aparecida. Vocês sabem que eu questiono muita coisa de religião, eu sou um cara bem problemático nessas questões, principalmente neopentecostais. Eu tenho várias discordâncias de todo mundo, mas numa questão, rapa, eu não abro nem pra debate. A importância de Nossa Senhora Aparecida é perante a comunidade, mano. Eu conheço dezenas e dezenas. Tem São Jorge aqui também, ó. É por causa disso, porque isso aqui, ó, foi um presente que o cara deu quando meu pai tava no hospital, tá ligado? E a gente tem que respeitar, rapa. Eu conheço muito o cara, mano, que ele só sobreviveu 10, 12 anos preso dentro de um presídio sem fazer merda, sem matar ninguém, porque ele tinha fé em Nossa Senhora Aparecida, tá ligado? Eu tava um tempo atrás com a banda Negredo, né, os amigos meus aí do grupo Negredo de Rap, e no carro que a gente tava, um cara fez uma piada sobre Nossa Senhora Aparecida. Isso aí tem uns 8 anos. A gente parou o carro e mandou ele descer. Porque isso é o tipo de coisa, mano, que a gente não tolera. Primeiro que ela é uma santa negra, tá ligado? E uma santa negra nesse país, ela tem que ser muito respeitada, é diferenciado, mano. Porque a maioria da população, ela cuida de um Jesus loiro, de olho azul, é um bagulho louco, mano. Entendeu? Um Jesus empurrado, goela abaixo, sendo que nem a verdadeira etnia do cara. Mas, voltando ao assunto, o Bolsonaro foi lá participar do bagulho, sem ser convidado, certo? Entrou grosseiramente, vocês viram nos vídeos aí, nas imagens, o jeito que ele entra, mano. Eu não vou pôr no meu canal a imagem desse cara, rapa. Eu não vou pôr, mas é um jeito grosseiro, colete à prova de bala, um monte de gente em volta, e ele, tipo, invadindo o bagulho, sem pegar na mão do pessoal que estava lá responsável, sem cumprimentar as pessoas, certo? Uma arrogância, porque esse cara é o fascismo em pessoa, mano. E aí, a gente tem outras questões, que os fanáticos, né? O pessoal que fica lambendo as bolas do mito, eles foram lá e ficaram atacando o pessoal da própria televisão, de Aparecida do Norte, mano. Então, assim, é um bagulho tão louco que eles foram na casa dos caras atacar os caras. Por quê? Porque o outro, eu acho que é arcebispo, né? Ele fez uma fala bem contundente, inclusive, dizendo que não tem que ter arma mesmo, não. Que o negócio é você se armar de amor, não se armar de arma e tal. Que o negócio... Ele falou uma coisa óbvia, que muita gente que está dentro da igreja é para isso. É para aprender isso, tá ligado? Para aprender, ou para aprender, ou para estimular você a amar o próximo. Não você portar arma e tal. E aí, mano, os caras foram lá. Pô, tem uma cena do senhor com cerveja na mão, com a taça de Nossa Senhora Aparecida também. Sabe, um negócio bizarro, mano. Então, assim, mano, primeiro, esse cara vai levar a nós para uma guerra religiosa, mano. Tá ligado? A gente tem 15 dias, mano, para poder fazer virar voto e tal. O Lula tem 6 milhões de votos na frente, beleza. Esses votos têm que se manter e a gente tem que ter mais votos, mano. A gente tem que escorraçar esse demônio, mano. Eu não vou falar nem demônio, porque o demônio é um bagulho que a gente já troca uma ideia, mano. A gente tem que escorraçar esse lixo, tá ligado? Que não dá nem para chamar de lixo humano, mas um lixo, certo? A gente tem que escorraçar essa embalagem aí humana que ele usa, porque esse cara não tem alma, mano. E ele vai transformar esse país numa guerra, velho. Nós temos ignorância suficiente dentro dos nossos corações para poder cruzar uma guerra, por causa de besteira, por causa de política baixa, política de fundo de curral eleitoral, certo? Então, assim, ele está desesperado, porque é o que acontece na campanha dele, ele está desesperado, porque ele está vendo que não dá para reverter os votos que o Lula já tem. E aí ele vai e sai da inauguração da Igreja Evangélica e vai, mano, para um culto em Nossa Senhora Aparecida. E causa tudo isso, um mal-estar, empurra-empurra, gente bêbada, bolsominion sem noção, é pleonasmo, né? É a mesma coisa, falar sem noção em bolsominion é a mesma coisa. Isso não é cara que gosta de política, rapaz. Isso, ó, sabe quando você vai num show de rock ou num show de rap, que mil pessoas vai para curtir e vai dez pessoas largadas para quebrar o show todo, para fazer merda, para mijar na frente do show, para beber e bater nos outros? É isso aí que esses caras são, mano. Esses caras não sabem o que é política, porque se esses caras estudassem política, eles iam saber... Não é possível, se esses caras saírem da porta dele, ele vai ver que não tem condição do povo comer, mano. Ele vai ver que as pessoas estão reclamando de falta de ter dinheiro para comprar o básico dentro de casa. Quem ganha mil reais nesse país, que a maioria das pessoas ganham mil reais, elas ganham mil e quinhentos, mil e seiscentos, quando vai receber o salário, recebe mil com os descontos. As pessoas não estão conseguindo comer. E aí você vai pôr uma camisa do Brasil, vai defender um cara desse, numa catedral da fé, mano. Você vai lá tumultuar a fé dos outros, mano. Sabe, a pessoa está tendo a fé dela lá. Agora, assim, é engraçado, né? O Renato esteve aqui, foi expulso da candidatura dele, porque ele foi lá protestar na Igreja dos Pretos. Ele foi na Igreja dos Pretos, entrou lá, pediu o microfone, deu todo aquele tumulto, ele foi fazer um protesto. Aí ele foi espirrado da candidatura dele. E agora? E isso aí? O presidente entrando no meio de uma missa, com um monte de animal lá no meio, o cara com cerveja na mão, empurra, empurra, empurrando o pessoal que trabalha na catedral da fé, entendeu? Então, mano, a gente tem que respeitar as pessoas, rapa. A gente tem que respeitar as pessoas. Isso não é possível, mano. As igrejas neopentecostais, as igrejas evangélicas, tinham que ter emitido uma carta. Falando, não, a gente não apoia esse tipo de coisa. Porque esse país aqui vai virar uma guerra sem sentido, rapa. É sem sentido mesmo, mano. Nós vamos virar... Eu não sei que país que pode comparar, mano, mas se está criando um evangelistão, mano. Tá ligado? Porque as pessoas não têm conhecimento suficiente para poder entender o que a Bíblia prega, mano. O que Jesus, sendo um ser histórico ou não, o que ele prega? Não é possível, mano, que desvirtuou dessa forma. O que o Silas Malafaia e os pastores que seguem ele? Eu nem vou falar o nome desses caras, porque não vale a pena. Eles são tão pequenos. Mas por que esses caras, eles não trazem o verdadeiro evangelho para o povo? Ia ser muito útil. Na moral, ia ser muito útil. Se o verdadeiro evangelho fosse pregado nas periferias, se a pessoa soubesse que ela ajudasse o próximo, ela ia ter, sabe, não é salvação por medo, mas ia ter a salvação dela garantida, porque ela está ajudando o próximo. Agora, o que isso tem a ver com arma? O que isso tem a ver com política? Tem isso a votar num cara? O que isso tem a perseguir um cara de vermelho que nem eles fizeram lá? Você vê no vídeo as senhoras vindo, falando, ah, ele correu, ele correu, petista maldito. Então virou torcida de futebol, mano. Do mais baixo nível. Porque um cara que briga em torcida de futebol é porque ele não está vendo o jogo, mano. Entendeu? É a mesma coisa política, rapaz. As pessoas não estão olhando o que você pode construir. Eu vi um debate do Guilherme Boulos agora na televisão, né, e junto àquele Nicolas Ferreira, aquele lixo também, né. E aí você vê que o Nicolas Ferreira só atacando no pessoal. É aquela filosofia do Lavo de Carvalho, né. Vai no pessoal, vai no pessoal. E o cara falando de proposta. E o Boulos falando de proposta e o Nicolas no pessoal. E caí numa live dele direto, um celular que toda hora ligando pra ele. E ele pegou e falou que era o pessoal do pessoal que estava ligando. É demais, mano. Ele falou de terra improdutiva, que faz tempo que o Boulos não invade terra. E o Boulos deu uma resposta histórica. Eu postei no meu stories lá no Instagram. Ele deu uma resposta histórica, mano. Que ele falou assim, a gente tem que invadir, é cabeça vazia que nem a sua. Tá ligado? A cabeça que não está com um serviço social. Não está servindo pra utilidade social nenhuma. Essa cabeça ouca sua. Então, assim, o cara vai só tentando hypar dentro do negócio, em vez de apresentar proposta. Um cara que ganhou um milhão e meio de votos. Um milhão e meio de votos. Minas Gerais, me ajuda aí, mano. Um milhão e meio de votos. E o cara está pregando arma, mostrando fuzil nas redes dele. Entra nas redes do Nicolas pra vocês verem. Ele mostrando como que usa um fuzil, como que encaixa o pente. Mostrando o que ele recebeu dentro de casa na compra do fuzil. Então, é um absurdo, mano, pra onde esse país está indo, rapa. A gente tem 15 dias pra virar esse jogo. Porque se não, de verdade, ninguém aguenta, mano. Não tem gibi que salva, marca de roupa que salva a sanidade mental que você pode ter, não, mano. Inclusive, eu tenho que falar da Onda Sul porque o Davi falou pra mim. Filha da puta, você fala nesse vlog de tudo, só não fala da Onda Sul. Então, pessoal, se você quer usar uma roupa da hora, um boné, um bagulho, entra no site da Onda Sul, www.undasul.com.br. Pelo menos é roupa de militância. Você vai comprar uma roupa nossa, feita na quebrada, por gente daqui, e vai tirar o dinheiro desses capitalistas de bosta. Porque eu vou falar pra você, mano, o povo também gosta de dar dinheiro pros outros, hein, mano. Se cada cara do trap, do rap, que usa lacoste, usasse uma camisa de quebrada, não precisa nem ser da nossa aqui, de qualquer quebrada, vixe Maria, mano. Tinha feito vários dos nossos e fortalecer aí. Beleza? A gente também lançou Sonhos Pesados aí, do Alberto Breccia, que é um quadrinho novo, acabamos de lançar, certo? Já saiu da pré-venda, se eu não me engano, mas você pode encontrar aí nos sites ou nas lojas físicas, beleza? Nas comic shops e tal. Você pode comprar. Esses aqui não tem nada a ver, não, que isso aqui eu trouxe pra dar de presente pro Vanessi e pro Aderaldo. São dois livros novos, dois livros usados, né? E o Easy Breeze aqui, que também eu trouxe pra dar pros caras também. Beleza? Bom, é isso aí. Eu nem sei onde eu tava falando. Eu desviei muito o assunto do bagulho. Desculpa, pessoal, mas é que realmente, assim, é um assunto que me chateia. A minha mãe, desde pequena, a minha mãe tem a Santinha, Nossa Senhora Aparecida. Quando a minha irmã virou evangélica, a minha mãe falou, não, isso aqui não vai sair da minha casa. A minha casa inteira se uniu pra não tirar aquela santa de lá, sabe? Você pega a história do sabotage, mano. O sabotage parou de usar droga, porque a droga que ele escondeu embaixo da santa derreteu a imagem da santa. Então, assim, são várias coisas cabulosas. Eu mesmo me apeguei a Nossa Senhora Aparecida a muitos momentos da minha vida, mano. Ó, muitos momentos que eu não tinha fé em nada, nem em Deus, eu me apegava na santa. Todo comércio meu tem uma Nossa Senhora Aparecida. A Onda Sul, se for lá, tem um. A Comic Zone, se você for lá, tem uma. Todo lugar que eu inauguro tem lá uma Nossa Senhora Aparecida. É um negócio além de ser santo ou não, é um exemplo, mano, que a gente tenta se apegar de pessoas boas. Eu acredito que os santos são exemplos que você pega pra poder melhorar a sua própria vida e a vida das pessoas, tá ligado? E aí você vê um cara fazendo tudo isso, é tão sujo, mano. É tão sujo. E o da Maris, pessoal, eu não vou comentar, não, porque eu não vou me rebaixar. Eu lido com criança, eu trabalho com vida. E eu não vou me rebaixar a falar disso, não, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Acompanhe as redes sociais e se inscreva no canal. A gente ganhou o processo do Facebook, do Instagram, então nossas redes têm a tendência de crescer agora. Um grande abraço.